Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Yogi que entram em um quarto trancado pelo lado de fora e quando abrem não tem nada lá? Uma vida que não pertence àquela família fez uso dessa energia para se desmaterializar e desaparecer? Qualquer um que atingiu Buta Seed pode desmaterializar seu próprio corpo. Também podemos ensinar você a desintegrá-lo. Hoje, por ser Shivaratri, a noite mais escura do ciclo lunar de 28 dias, Este é também um dia significativo em termos do que acontece em diferentes camadas do planeta. Não é apenas a escuridão da noite. No geral, na tradição, é dito que o planeta, a Mãe Terra, choca neste dia. Nesta noite, ela não dorme, ela choca. ou, em outras palavras, a intensidade da atividade dos cinco elementos no planeta é, de uma certa forma, meio que muito mais intensa. Os elementos, os cinco elementos, precisam estar constantemente integrados às próprias forças da vida, às dinâmicas do movimento do planeta e as outras forças da vida estão constantemente tentando desmembrar a integridade dos cinco elementos como uma combinação da criação. É essa noite que a Mãe Terra tenta se integrar, colocar esses cinco elementos em uma atividade mais integral ou é um tipo de união de uma maneira muito mais forçada do que as outras noites ou os outros dias. Então, essas 24 horas, começando por essa noite, até ou um pouco mais do que 24 horas, geralmente, a Mavásia dura de 30 a 32 horas nesse período. A intensidade da atividade elemental ou a maneira como eles se integram é muito maior. Percebeu-se que se você germinar uma semente em certas condições controladas em diferentes dias do mês lunar, a germinação. Nesse dia, a germinação desacelera por essas 24 horas. A maneira em que a planta cresce desacelera porque os elementos estão ocupados mantendo a si mesmos. Eles não contribuem muito para o crescimento da planta porque o solo, o planeta inteiro, está tentando se integrar nesse dia. Esse é um processo natural, fantástico, que está acontecendo no planeta. Essa é também uma oportunidade fantástica para aquele que está consciente para utilizar isso como uma maneira de integrar seu próprio sistema, integrar os cinco elementos no seu próprio corpo. A forma como esses cinco elementos se comportam dentro de você determinará simplesmente tudo. Shiva, que é referido como Bhuteshvara, alcançou o que é chamado Bhutasiddhi, que é a maestria completa dos cinco elementos. Qualquer um que atingiu Bhutasiddhi pode desmaterializar seu próprio corpo. Vocês ouviram sobre yogis que entram em um quarto trancado pelo lado de fora e quando abrem não tem nada lá, nem nenhum traço daquela pessoa, ou seja, ele não está morto, você não encontra o seu corpo, você não encontra suas cinzas, você não encontra nada, ele simplesmente se foi porque ele desmaterializou o seu próprio sistema físico. então aquele que tem a maestria dos cinco elementos, aquele que tem o que referimos como Bhutasiddhi, não pode apenas integrar, pode também desintegrar seu próprio sistema. Aconteceu recentemente, não quero nomear o lugar, senão todos vocês começaram a fazer um tour pelo lugar, aconteceu que recentemente, alguém que tinha um Yantra da Linga Bhairavi em sua casa, encontrou, ele foi mantido em um lugar onde eles não tinham como qualquer água a entrar, mas eles encontraram muita água em cima do Yantra e ao redor do Yantra, é simplesmente que uma vida que não pertence àquela família fez uso dessa energia para se desmaterializar, completamente desmaterializar-se e desaparecer, tudo que você tem é uma poça de água, você pode até mesmo desmaterializar aquela água de modo que não sobra nem mesmo água, alguém fez o serviço um pouco ineficiente, então, o corpo se foi, tudo se foi, sobrou apenas uma pequena poça de água, se você pesa 50 quilos ou se você, vamos falar da realidade, se você pesa 100 quilos, não, não é fácil de, aproximadamente entre 70 e 72 quilos é apenas água, então, ele não deixou 70 quilos de água ou 70 litros de água, ou ele era uma pessoa pequena, ou parte da água foi desmaterializada, uma parte permaneceu, então, eles tinham tanta água que eles não podiam acreditar de onde essa água tinha vindo e um milagre aconteceu e tudo isso, eu disse, fiquem quietos e limpem o lugar, então, ninguém está percebendo o milagre fantástico que está acontecendo todos os dias na criação do corpo, o ar que você respira está se tornando corpo, não é? De muitas maneiras, a água que você bebe está se tornando corpo, ninguém está percebendo esse milagre, mas alguém se desintegra, isso é um milagre. Eles nem mesmo pensaram que sim, uma poça de água ao redor do Yantra Dabairavi, isso é um milagre para eles? Eu disse, observe o milagre real que está acontecendo todos os dias, se você perder este milagre, você nunca saberá o que é aquele milagre? Então, Aradana, para aqueles que entram ou ficam do lado de fora, não importa, ele está criando uma possibilidade poderosa nesse espaço para o mês inteiro, não apenas para aquele dia, em que você pode integrar seu sistema, você pode permitir que os cinco elementos no seu corpo se unam muito melhor? não está indo bem agora? Entre um corpo e outro, há uma diferença muito grande em como esses cinco elementos estão integrados. O grau de integração determina muitas coisas sobre essa pessoa, quase tudo, eu diria. E se esse corpo tiver que se tornar uma fundação, um trampolim para uma possibilidade maior e não um obstáculo, se isso tiver que acontecer, é muito importante que o sistema esteja propriamente integrado. O Bhutta Shuddhi, que é a forma básica da prática de Yoga, que todos vocês estão praticando de muitas formas, em diferentes níveis de intensidade e envolvimento, mas todos vocês, independente de qual Yoga estejam fazendo, de alguma maneira estão fazendo alguma forma de Bhutta Shuddhi, se isso for feito propriamente, se os elementos estiverem suficientemente purificados, então a união se torna melhor. Estar no templo de Dhyanalinga é um trabalho fenomenal de integração do sistema, não apenas no nível superficial, saúde não significa minha frequência cardíaca está bem, minha pressão arterial está bem, meus níveis de açúcar estão bem. Sim, isso é apenas uma consequência. A coisa real é, se os cinco elementos estiverem bem integrados e estiverem funcionando em perfeita coesão entre si dentro do sistema, então, simplesmente não existe necessidade de alguém se preocupar com o seu diagnóstico, com o que o diagnóstico médico está dizendo, porque se os elementos estão funcionando bem e fortemente integrados, isso acontece por si só. Se você aprender a integrá-lo conscientemente, podemos também algum dia, quando for necessário, ensinar você a desintegrá-lo assim, você nos pouparão o enterro ou a cremação. Vocês pouparão o trabalho, é bom, sabe? Então, gostaríamos de intensificar o Panchabhuta Aradhana a um nível diferente de experiência, simplesmente tornando-se reverencial a todos os elementos, a terra sobre a qual você caminha, ao ar que você respira, a água que você bebe, a comida que você come e ao espaço no qual você está vivendo. Para se tornar reverencial a isso, andar gentilmente, olhar para os cinco elementos como a base de quem você é neste momento, para trazer essa consciência para dentro do sistema. Então, por favor, traga essa reverência para dentro de você, aos elementos que estão em contato. neste momento com que você estiver em contato, não se preocupe com o Ganga Mata, não, as pessoas fazem Ganga Mata quando estão nas margens do Ganga, não aqui. Aqui, a própria água que você bebe da sua caneca, o ar que você respira, a terra sobre a qual você caminha, a comida que você come, a água que você bebe, simplesmente sendo reverencial a isso e mantendo o fogo aceso, você deveria estará. Pessoas meio-vivas sofrerão de tudo. Elas sofrerão de ignorância, sofrerão de educação, sofrerão de pobreza, sofrerão de riqueza. Sofrerão por estarem sozinhos, sofrerão por estarem em um relacionamento. Se não são casados, sofrem. Se são casados, eles não têm filhos, eles sofrem isso? Como se filhos, se eles existem, eles podem vir e morder você? Eles podem? Sem filhos, do que você está sofrendo? Mas isso também eles sofrem. Apenas me mostra uma coisa de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Apenas me mostra um aspecto da vida de que os seres humanos não estão sofrendo agora. eles estão sofrendo praticamente de tudo. Não apenas a vida, eles estão sofrendo até a morte, antes dela acontecer. Veja, ele está pensando em construir uma pirâmide para si mesmo. Aquilo que é e aquilo que não é, de tudo eles sofrem. Isso não é... você não está sofrendo de solidão. Você não está sofrendo por ter companhia. Você não está sofrendo por dinheiro. Você não está sofrendo de pobreza. Você está sofrendo por estar meio vivo. Você está tentando desesperadamente tornar-se totalmente vivo através do dinheiro, da bebida, do sexo, fazendo uma trilha, indo ao ashram. De muitas maneiras, você está de alguma forma tentando se tornar totalmente vivo, o que ainda está para acontecer de forma plena. Aqui e ali, você sente uma explosão de vitalidade, mas novamente isso desaparece. Então, quando as pessoas estão constantemente meio-vivas, o prazer se torna uma parte importante de suas vidas, uma parte muito importante de suas vidas. Sem isso, você não pode existir. o prazer se torna primordial em sua vida, quando você está apenas meio-vivo, quando a fisicalidade é tudo o que você conhece, o prazer tem imensa importância em sua vida. Se você se tornar totalmente vivo, você se tornará tão bem-aventurado, alegre, extasiado, sem razão, como uma explosão de êxtase dentro de você, sem nenhuma razão, é quase embaraçoso. Nesse momento, o pensamento de prazer simplesmente evapora. Procurar uma bebida, procurar algum tipo de coisa prazerosa, isso simplesmente evapora da sua mente, porque você está totalmente vivo. Quando você está totalmente vivo, o prazer desaparece. Quando você está meio morto, o prazer é uma coisa muito, muito importante. Satisfação. agora, o contentamento não precisa ser trazido para a nossa vida como uma ideologia. É apenas que, se suas aspirações se tornarem ilimitadas, se sua aspiração e seu desejo não forem seletivos, desejarem simplesmente tudo, então, naturalmente, você não se limitaria somente à fisicalidade da existência. Quando ele não é mais seletivo, o desejo simplesmente se torna uma poderosa energia para a expansão, para ir romper este ser que está se contendo com o contentamento. As pessoas estão tentando atingir contentamento em níveis diferentes, em diferentes fases da vida. Por favor, veja isso. O que você chama de contentamento é apenas contenção. Você tenta traçar um limite de um certo, de um semblante de sanidade para si mesmo, mas essa limitação lhe satisfaz e lhe dá sanidade apenas por um curto período de tempo. Depois terá de se expandir, do contrário, não vai funcionar. Aos 20 anos, o que quer que você pensasse que seria o seu contentamento, ele continua a ser seu contentamento quando você chega aos 30? quaisquer que sejam suas ideias de contentamento aos 30, ainda é o seu contentamento aos 40, a não ser que você esteja indo ladeira abaixo. A menos que sua vida seja um fracasso total, daí então a sua ideia de contentamento irá se degradar, mas se você estiver em ascensão, suas ideias de contentamento continuarão a se expandir, não é? se você for um fracasso em sua vida, somente assim sua ideia de contentamento se torna reduzida, caso contrário, está constantemente se expandindo. O contentamento é apenas uma forma cautelosa de lidar com o ilimitado. Você está sendo cauteloso, você quer ir em direção ao ilimitado em prestações? imprestações, se você buscar o infinito, você é um caso perdido, pois ninguém nunca chegou no que nos referimos como infinito contando um, dois, três, quatro, cinco. Em prestações, você não vai chegar ao infinito. Isso não pode acontecer pela própria natureza das coisas. Se você escolher ir em prestações como um meio rumo à natureza ilimitada ou infinita, você se tornará apenas uma contagem sem fim. Isso é tudo que pode acontecer. Uma contagem sem fim irá lhe cansar um dia. Apenas conte e veja. Hoje comece a contar agora. Não pare. Apenas continue contando no seu próprio ritmo, não no meu, no seu próprio ritmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Comece a contar, não pare. Você verá até onde consegue ir sem se cansar. Não exaustão física. Estou dizendo que você simplesmente se cansará de contar porque você sabe que isso não está lhe levando a lugar algum. Então, o processo de desejo é um processo ilimitado. Mas você o está limitando sendo seletivo sobre seus desejos. Desejo isso, desejo aquilo, desejo aquilo, desejo aquilo, mas não isso, isso e aquilo. se você eliminar a natureza discriminatória do seu desejo, se você se sentar aqui agora e não desejar nada em particular, apenas deseje tudo, simplesmente tudo, veja se sua mente consegue fazer isso. Não deseje nada em particular, simplesmente deseje por tudo. Em primeiro lugar, você não sabe o que é tudo. Ninguém sabe o que é tudo, não é? Tudo que você conhece e tudo que você não conhece, apenas deseje por todas as coisas que você conhece e não conhece. Você verá desejo, a energia que você chama de desejo, torna-se uma força poderosa para se tornar meditativo. Meditação devoção é apenas isso, um desejo sem um objetivo. Um poderoso desejo sem um objetivo. Se seu desejo, se sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Se você está no processo espiritual, não existe essa coisa de contentamento, não existe essa coisa de isso é suficiente, ganância é a regra. Tudo bem? Embora ganância seja uma palavra ruim, não, mas a ganância é a regra, porque o desejo infinito é geralmente considerado ganância, mas não é verdade. Ganância é ir em prestações. Se alguém está pegando prestações maiores do que as suas, você considera isso ganância, não é? sim ou não? Sim ou não? Se alguém está optando por prestações maiores do que as suas, você considera essa pessoa gananciosa. Se elas estão indo no mesmo nível de prestações que você, você considera isso competição. Se alguém está indo em uma prestação menor que a sua, você chama isso de incompetência? não é? Alguém está pegando, eles apenas desejam esse tanto, quando eles são bem sucedidos, eles vão para este tanto, você olha para ele, então, ele não é da minha turma. Alguém está indo no mesmo nível de prestações que você, isto é competição. Alguém está indo a largos passos, ganancioso? Então, ganância é um termo muito relativo, todos estão atribuindo um certo nível de desejo como se fosse ganância, de acordo com seus entendimentos, de acordo com suas limitações. No meu vocabulário, não existe isso de ganância, porque eu sinto que um ser humano deveria buscar nada menos do que tudo. E quando ele está buscando tudo, coisas pequenas não irão chamar a sua atenção. Ele não estará pensando em comida, não estará pensando em dinheiro, nem em propriedades. Ele estará pensando na possibilidade mais elevada, nada menos do que isso. de condução. Eu nem sequer sabia que existia um passaporte. Veja, não é como hoje. Hoje, toda criança, talvez de 3, 4 anos de idade, sabe que ela tem que ter um passaporte. Eu tinha 20 anos, mas eu não sabia que eu precisava de um passaporte. Eu fui até a fronteira e eles disseram, onde está o seu passaporte? Eu disse, o quê? Eu tenho uma carta de condução. Eles disseram, não, você precisa de um passaporte. Então, eu regressei da fronteira do Nepal e retornei na minha moto. Então, o meu único sonho era, eu vou simplesmente viajar pelo mundo. Então, eu queria fazer alguma coisa. Eu comecei um tipo de plantação, agricultura, comercial. Eu estava ganhando dinheiro. Eu pensei que iria fazer por dois anos e partir, mas nesse meio tempo, o meu empreendedorismo decolou de tantas maneiras diferentes. Dessa forma, eu segui. E depois, existia uma indústria por perto. Eles queriam construir uma estação de tratamento de água. Aconteceu de eu conhecer a pessoa que estava gerindo a indústria. Eu simplesmente fui lá, queria me encontrar com ele. Eu estava sentado em seu escritório, eles estavam discutindo algo sobre uma estação de tratamento de água. Eu apenas ouvia aquilo e eles estavam olhando os desenhos e outras coisas. Então, eu perguntei, eu posso me candidatar, eu posso fazer isso? Porque é perto da minha fazenda, eu posso fazer isso? Ele disse, não, não, isso é muito complexo, existem alguns especialistas de Mumbai e Bangalore que virão e farão isso, você não pode fazer isso. Eu disse, dê-me uma chance, deixe-me ver. Eu peguei o arquivo dele, eu fui e li tudo. Então, eu voltei até ele depois de três dias e disse, eu consigo fazer isso. Ele disse, não, faça isso, você é meu amigo, eu não quero fazer isso. Não, deixe-me só dar uma, sabe, uma proposta. Então, eu, sabe, naqueles dias existia algo chamado Nava Karnataka, um mercado de livros. Eles vendiam somente livros russos. Você costumava obter grandes obras de literatura. Você podia obter Guerra e Paz de Leo Tolstói por duas rúpeas e livros de engenharia por uma rúpea, duas rúpeas, todos os livros com capa dura. Eu comprei dez livros sobre estação de tratamento de água, sentei na minha fazenda e me debrucei e a proposta mais próxima foi de 32 lacs. A proposta mais alta foi de mais de 60 lacs. Ele olhou para isso e disse você é engraçado. Você não vai fazer isso? Eu disse não, eu consigo. Ele disse de maneira alguma você consegue fazer isso? Olhe para isso, a proposta mais próxima é de 32 lacs e você está dizendo 1,76 lacs? Como você fará isso? Eu disse me dê mais um dia. Eu retornei outra vez e me debrucei sobre os livros. Eu disse eu vou fazer. Então ele disse são 90 dias você deve finalizar e isso deve funcionar. Se não funcionar a seu custo você deve remover limpar o local e partir e eu não lhe darei uma rúpia de adiantamento. Novamente eu fui e me debrucei sobre os livros. Eu disse eu consigo fazer. Eu completei em pouco mais de 70 dias. Eu fiz isso com pouco mais de 90 mil rupias. Em uma tacada eu lucrei 80 mil rupias. Simplesmente assim. As pessoas pensavam que aquilo era um sucesso. Lá a minha indústria da construção começou. Raja Ramana estava vindo para a fábrica da RMP. Ele estava apenas vindo de helicóptero para ver onde era o local. Não havia ninguém lá. Eu fui e conheci este engenheiro. Ele disse que estava quebrando a cabeça. Eu não sei o que fazer. Eu tenho que assinalar o local. Eu disse eu tenho estacas e pano branco. Eu vou e assinalo o local para você. Eu assinalei. Eles me pagaram 38 mil rupias por um trabalho de 15 minutos. Eu peguei a minha moto e apenas resolvi isso sozinho. Desse jeito a minha empresa começou e nos tornamos uma grande empresa de construção. Nós estávamos indo muito bem, mas daí me tornei iluminado. Então eu desisti. Obrigado. Obrigado, Sadhguru, por compartilhar essa história. Obrigado, professor. Estamos ficando absolutamente sem tempo caso contrário podíamos seguir por mais meia hora pelo menos. Obrigado por ser em Se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim, se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado? Um poderoso desejo sem um objetivo se a sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, sei que muitos de vocês foram educados com a ideia ou com a ideologia de que o contentamento é a maior das virtudes, se você está satisfeito com quem você é neste momento, você nem mesmo está ciente de quem você poderia ser caso estiver disposto a se esforçar a possibilidade de um ser humano causar sua própria evolução, a possibilidade de um ser humano florescer em um lindo estado de fragrância e de beleza foi completamente reduzida, por isso, o contentamento. Uma vez aconteceu que uma mulher recém-casada ou uma garota voltou para a casa de sua mãe e disse, meu marido é um homem tão maravilhoso que me dá tudo o que peço. Sua mãe, sábia e vivida, olhou para ela e disse, é óbvio que você não está pedindo o suficiente. Esse é o conselho da mãe, que é a sogra. Então, é óbvio que você não está pedindo o suficiente da vida, por isso que você está satisfeito. Se eu for ganancioso, seria melhor? Sim, você deve ser ganancioso. O problema neste momento é que você está sendo mesquinho sobre sua ganância. O problema neste mundo não é a ganância, o problema neste mundo é que as pessoas são mesquinhas. elas são mesquinhas, é por isso que elas não aspiram pela possibilidade mais elevada, elas querem se poupar para o próximo mundo. Se você fosse ganancioso, você iria querer tudo da vida, não é? Você estaria satisfeito com apenas um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de propriedades, um pouco mais de poder, ou um pouco mais de prazer? Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado, não é? Agora, o problema não é a ganância, as pessoas são mesquinhas, esse é o problema. Suficiente, a palavra suficiente deve ser removida do nosso vocabulário, pois suficiente só é relevante para a fisicalidade da vida. se estiverem lhe servindo comida, em algum momento você tem que dizer que é o suficiente. Não importa o que, tudo que for físico, em algum momento você terá que dizer é suficiente. E suficiente ou contentamento se tornaram uma coisa valiosa na cabeça das pessoas, somente porque elas não olharam ou elas não exploraram dimensões além do físico, pois a fisicalidade é uma entidade limitada. A fisicalidade é uma quantidade limitada por si só. Qualquer coisa que seja física está dentro de certas limitações. então, se você se tornar ganancioso pelo que é físico, não haverá o suficiente para outra pessoa? Suponha que haja este tanto de comida, se você disser eu quero tudo isso, então não terá para outra pessoa? Só existe essa quantidade de terra. Se alguém disser eu quero tudo, ninguém mais vai ter. Como Mahatma disse, há o suficiente para a necessidade de todos, mas não o suficiente para a ganância de um só homem. Isso é verdade com a fisicalidade. Se a sua vida e o plano das suas experiências estão limitados à natureza física da existência, suficiente contentamento é uma boa ideia. Mas se sua vida está começando a explorar dimensões além do físico, se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. Isso significa que você vai se tolher a própria possibilidade de se tornar um ser ilimitado, a própria possibilidade de se tornar uma natureza ilimitada. você destruirá no momento em que você disser eu me contentarei. O contentamento é uma limitação. Este tanto é o suficiente significa que você está traçando um limite desse tamanho. Suficiente não é uma boa ideia. Contentamento não é uma boa ideia. Suas ideias limitadas de sucesso não são uma boa ideia. Até que este ser se permita florescer a um estado ilimitado? Você não deveria se contentar? Você deve arder? A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina? Isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória.